Tá fresquinho, tá em cima do lance, né, Judete? Tá bem, tá bem. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bom, né? Tudo bem. Judete, o que é esse programa, Protege o Teu Coração? Bem, Protege o Teu Coração é Protege o Teu Coração. É um programa voltado para a educação da afetividade e da sexualidade do adolescente na formação do caráter. Então, o programa que foi desenvolvido por um casal mexicano, e hoje ele se encontra em vários países da América Latina, América do Norte, e ele visa, então, levar às escolas 25 sessões, onde são trabalhado com os adolescentes e com os pais, separados e juntos, na idade, na faixa etária de 10 a 18 anos, onde se desenvolve com esses adolescentes, esse trabalho da afetividade e da sexualidade. Fantástico. É fantástico, porque ele visa promover o conhecimento próprio, o respeito, o otimismo e o autocontrole. Então, a gente sabe que é a educação do autocontrole e a educação da autoestima vai fazer com que esses adolescentes, né, sejam mais fortes e possam também resistir às pressões, né? Porque muitas vezes o adolescente, ele acaba sendo influenciado, nós estamos aí vendo hoje, né, a dificuldade dos pais, né, em manter uma família íntegra, em passar valores éticos e morais para os filhos, né? Então, esse programa, ele leva ao adolescente, então, é essa missão, né? Tem essa missão de educar um caráter forte para uma, viver uma sexualidade inteligente, né? Ele resistir às pressões. Então, o programa, ele é, não é, ele é proposto, ele não é imposto. Então, é um outro caminho, olha, se você tem este caminho aqui, se você quiser o objetivo, qual seria, então? Formar adolescentes capazes de cultivar o amor verdadeiro com base na família, para que ele possa ter base para um matrimônio sólido e feliz. Então, ele vai aprender desde a escola, do banco da escola, né, como se formar. E esse foi o enfoque desse segundo congresso brasileiro da família ou não? Também, teve palestra, né, no congresso, teve palestra desse casal, né? E os pilares, assim, deste programa é fazer com que o adolescente cresça, tanto na parte, nas cinco dimensões do indivíduo, né? Na parte física, social, emocional, racional e transcendente, né? Para que ele tenha um equilíbrio e cresça em todas essas esferas. Que a gente vê hoje, muitas vezes, adultos altamente cabalitados profissionalmente, mas emocionalmente desequilibrados, né? Verdade, verdade. E no congresso foi, esse casal esteve para dar uma palestra também voltada para isso, e o enfoque, na verdade, do congresso, porque foi promovido por uma associação do desenvolvimento da família, que ela é a sede em São Paulo, e tem extensão, assim, apoio de outras organizações internacionais. E o enfoque, o tema central do congresso, foi a família e realização profissional. Por quê? A gente sabe hoje que uma das grandes dificuldades enfrentadas pela família é exatamente conciliar a vida profissional dos pais, né? Eu digo dos pais porque a missão do pai e da mãe, conciliar isso com as exigências e convivências da vida familiar. Então, o que se questionou foi se a pessoa, ela deve adaptar-se às exigências do trabalho, ou o exercício profissional precisa ter em conta as necessidades da pessoa. A família em primeiro lugar. A família em primeiro lugar. Então, foi mostrado, assim, empresas, uma grande empresa espanhola, não me lembro o nome agora, uma empresa internacional, em que os diretores, preocupados com essa questão da família, mudaram o horário de ingresso. Tinha muitas mulheres, mudaram o horário de ingresso das mulheres no trabalho, diminuíram uma hora, porque eles sabiam que haveria uma produtividade muito maior se essas mulheres, se esses mães e pais estivessem trabalhando felizes. Claro. Né? Então, é isso. É. É. Família feliz é família que prospera unida, é família que cresce unida. Exatamente. Exatamente. Gostei do papo, vai voltar mais vezes. Tá bem. Gostei, viu, Judete? Tá ótimo, tá ótimo. Eu aqui agradeço, acho que é muito importante a gente ter essas aberturas, pra gente informar e mostrar que realmente a família está em primeiro lugar em toda a escala da vida. É verdade. É verdade.